Boa tarde, aí Chegando aqui pra carregar Mas uns rolês por pronto Não sei se o som vou deixar ali ver S500 Nova Caminhão 2017, maneiraço Mas como é que a gente explica lá no Brasil Que a gente trabalha numa firma que se chama Traveco Dá não né, velho Complicado né Mas o caminho é top Tá lá uma moça lá saindo com o Iveco Da Leclerc Aí Buzini, Baze e Oguerking Isso aí tá lá da nossa área também Uma menina nova dirigindo o Carretão Aqui eu tô na central da Cop E desse outro lado ali Onde tá aquele caminhão da Galiqueira Ali é o nosso prédio também Carvém Das porra Carvém Aqui é só caminhões aqui em cima A menina voltando Vai lá, vai embora É isso aí, Baze Só pra te mostrar o Traveco ali O Travecão Um abraço